Você sabia que Petrópolis conta com uma locadora de filmes e também de jogos no centro da cidade? Nascida no Itamaraty no ano de 1991, a Toca do Vídeo já chegou a contar com oito lojas na cidade e tem na Rua do Imperador 530 a sua casa definitiva, um ambiente em que não apenas é possível alugar filmes, como também jogos para Playstation e Xbox. Com 33 anos de caminhada, a Toca do Vídeo preserva um estilo próprio de ser, graças à presença do Marcelo, que nesse tempo todo aprendeu a cativar os clientes a partir de conversas leves e descontraídas que podem até ter os filmes como ponto de partida, mas que evoluem para amizades duradouras. Esse, inclusive, é um dos motivos apontados por ele para o sucesso do negócio e a sua resistência ao tempo. Eu sempre gostei de arte, de filme, música, cinema, literatura, mas teve um filme que me marcou muito, foi Estrinador do Futuro, que eu vi, fiquei impressionado, eu vi na época no cinema, e a partir dali comecei a gostar muito de cinema. Eu acho que o carisma que a loja tem é muito legal, ainda tem muita gente que vem aqui pegar filme para trocar uma ideia sobre filme, que isso só acontece aqui, aí você conhece o estilo da pessoa, você começa a indicar coisas naquela linha, a pessoa começa a te conhecer, gostar, então se frequentar, duas pessoas vêm aqui, começam a conversar, fazem uma amizade, vira um ponto de encontro, esse carisma da loja eu acho que é fundamental.